Música Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, gente, vou fazer um vídeo bem legal Vou mostrar pra vocês como que eu tiro as minhas fotos Tem gente me perguntando lá no Instagram e no YouTube também Como eu faço minhas fotos e tal Então, de início, eu vou fazer a minha maquiagem que eu gosto É sem sombra, às vezes, ou com sombra, às vezes sem Mas eu priorizo muito a pele, gente Então, o primeiro passo é fazer a minha maquiagem E o segundo passo é olhar pra janela e ver que a gente tem um sol maravilhoso Vai dar pra gente tirar muitas fotos legais Agora eu vou fazer a minha maquiagem Música 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 Primeiro look, gente Eu quis fazer uma coisa mais, vamos se dizer, uma coisa mais diferente Uma coisa um pouquinho sexy, um pouquinho não sexy Não sei se vocês não conseguem entender Eu vou tirar foto desse vestido aqui, que eu acho ele incrível Que ele tem essas duas aberturas aqui Ele fica muito sexy, muito lindo E na cabeça, eu vou colocar a minha peruca, cadê? Isso eu acho aqui A gente tá uma bagunça, literalmente aqui Aqui Essa minha peruca aqui também Que é cacheada Que vai ficar ótima Na minha cabeça Música 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 Arrumei, já fiz tudo já Eu gravei essa parte falando Porque eu estava gravando em câmera lenta, gente A gente acredita em mim Eu fiz isso Fiz essa loucura de gravar em câmera lenta Mas enfim Música 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 Gente, eu tô aqui De cara pro computador Eu vou mostrar pra vocês Algumas fotos que eu tirei Não vou mostrar todas Porque tem algumas ainda Que eu não consegui editar Como esse vídeo eu tô gravando Em tempo real Tô gravando hoje Vou postar tudo hoje Então Vou mostrar pra vocês Algumas fotos que eu tirei E vocês vão ver o resto das fotos Ao longo, né Dos vídeos aqui no canal, né Gente Ou no meu Instagram também Se você já me segue Vou deixar meu Instagram aqui Pra você poder ir lá me seguir E eu posto várias fotinhas Legais lá também Aí Você vai Aproveitar e ver Todas as minhas fotos Que eu postei lá Gente, mas ela tá com tanta foto Tanto vídeo Que eu não tenho noção Vou mostrar pra vocês Algumas aqui Que eu gostei Muito Peraí O computador me ajudar Pelo menos Gente, agora são 7h18, tá? 7h18 Esse vídeo vai 8h Pro canal Gente, essa aqui foram Algumas fotos que eu tirei Esse aqui é o vídeo meu Que eu tô editando Aí eu tirei Algumas fotos aqui Olha Essa aqui foram Algumas fotos que eu tirei Tá certo que tem algumas Não tem muitas fotos repetivas, né Gente, eu amei Dessa série aqui de fotos Que eu tirei Eu amei essa daqui, ó Essa daqui tá muito impecável, gente Tá, tipo assim Incrivelmente linda Eu amei Essa daqui, cara Real Muito linda Ficou Tipo assim Muito perfeita Aí eu fui tirando Bastante foto Eu gostei também Dessa daqui Essa daqui tá um espetáculo Também Eu amei Essa daqui Deixa eu ver Aí eu tirei Algumas dessas daqui Essas daqui Ainda não selecionei Qual que eu gostei Mas é muita foto repetitiva, gente Meu Deus E essa daqui Eu tirei bastante Dessas daqui Gente, eu amei Todas essas Essas daqui também Eu adorei Amei, amei Mas essa daqui Que eu cheguei a editar Ainda não Essa daqui Você lembra que eu falei Que eu queria tirar uma foto Com o colo Mais amostra Cara, essa daqui Ficou tipo assim Incrível, cara Eu amei Essa daqui Ficou tipo assim Capa de revista, cara Amei Aí eu tirei algumas No sol O céu mostrando atrás Eu gostei muito desta Aí teve mais algumas aqui Que eu gostei, gente Mas, ó Ficaram incríveis E essas foram as minhas fotos Finalizar o vídeo por aqui, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixar muito like pra mim Me segue lá Nas minhas redes sociais Pinterest, Instagram E TikTok Aí tá tudo aqui É o mesmo nome Não tem como errar Um beijo E até o próximo vídeo, gente Tchau 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 Tchau